A Polícia Rodoviária Federal recuperou mais um veículo. Dessa vez, o fato aconteceu na noite desta quinta-feira, no quilômetro 27 da BR-427, no município de Acari. Um veículo árduo de cor vermelha que foi roubado em dezembro de 2020. Durante fiscalização ao referido automóvel, foi verificado pelos policiais que o documento do veículo apresentado pelo condutor pertencia a um lote extraviado. Ou seja, se trata de um documento verdadeiro, porém com informações falsas. Diante disso, nossos policiais e rodoviários federais aprofundaram a vistoria e observaram que alguns elementos identificadores apresentavam indícios de adulteração, como a placa, por exemplo. Por fim, a equipe constatou que se tratava de um veículo roubado no ano passado. O motorista informou que comprou o automóvel por R$ 9 mil, preço muito abaixo do valor real. Diante dos fatos, o condutor de 25 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Caicó. Obrigado. Obrigado. Obrigado.